Bande Bom Dia são 5 horas e 5 minutos, gente. 5 e 5 horas de Brasília. Bom dia! A sua rádio do seu jeito. Vamos começar então, né? Mais uma edição gostosinha, ao vivo aqui, do Bande Bom Dia, hein? Na sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar por aqui de MD. Bande FM, é só você sintonizar. Bande Bom Dia, vai começar. Bande Bom Dia, começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta. Aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidoncio, com suas latinhas, e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovazinha. Alô, Gordão, que perde essa, me ajuda aí, boi! Ele correia, homem sorriso do rádio, com tantos personagens, eu me racho. Se estou no carro, no trem ou no busão, Bande Bom Dia é maior curtição. Tadeu, com sua risada, escancarada. Chama o netinho humano, lá da quebrada. Briga por Lorota Corporation. Ele diz que tem ingresso, pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. Trinta anos de carreira, sem demagogia. Paulette, rima com chiclete. Mobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer, é uma voz. Linha de sabão. Se ouve o Santos, é demais. Paulette, ele vai ganhar a Lombardi. Olha, desálegreo, fomo do real. Tem um paio, o locutor de rodeio. Que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente. Com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente. É alegria, todo dia. Se liga que só tá começando. E o Brasil inteiro está sintonizando. Opa, não posso me esquecer do Rafinha. Esse moleque, com ele, não tem caô. Não, Rafinha. O Tio, eu quero fazer cocô. O Tio, bom dia, está no ar. O Tio, bom dia, está no ar. É só chegar. Oi! É só chegar, chega, chega, chega. Há cinco horas e sete minutos, gente. Cinco horas, sete minutos, hora de Brasília. Bom, 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 bom. Bom dia! Que seja mais esse dia. Mais essa sexta-feira. A primeira do ano. É amor, é amor. É amor e alegria que desejamos pra você, ouvinte da Band FM em todo o Brasil. Esse é o nosso forte abraço. Você, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. Você da madrugada, você que está na estrada, você que está no seu carro agora dando carona pra gente. Bom, 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 bom dia! Bebendo chá, mas está quente. Já é sexta-feira, hein, gente? Que delícia, né? Que coisa maravilhosa. Ah, Tadeu, é sexta-feira. Sabe o que significa? Pra mim, nada. Não significa nada, porque amanhã a gente vai estar aqui trabalhando normalmente, né? Mas pra você que vai folgar, só... Primeira sexta do ano, né? Então receba aí o nosso forte abraço. Cumprimentar aqui com a paz do Senhor, nosso querido Homem Vinheta. Muito bom dia, Homem Vinheta! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Tadeu, bom dia, ouvintes. Vamos lá? Vamos lá, então, né? Você está pronto? Ah, eu estou prontinho, né? Ah, eu estou sempre pronto, bebê. Ele está mentindo, viu, gente? Porque ele ainda está ligando o equipamento aqui, viu? Seu mentirosinho. Ah, danadinho, você tinha que falar, né? Eu desvendo a mentira mesmo, hein? Você fala mesmo. Aqui é a rádio com vontade, né? Exatamente. Então é isso, gente. O Bande Bom Dia está no ar, contando como... Xalão! Tem por que mentir também, né, lindor? Não, tem por... A gente está entre amigos, né, gente? Amigos. Hein? Aí a gente fala a verdade. A gente fala... Para que mentir? Para que mentir? Para que ficar encobrindo as coisas, né? Não, 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 não. Aqui se a gente tem que falar, a gente fala. Está ligando os equipamentos aqui. Chegando aqui, estou colocando aqui um suquinho. Vai ter a live daqui a pouquinho, né, gente? Parece que tem a live de sexta. Exatamente. É o nosso foneco oficial? É, é, é. Arroba soltadeu, tá? Arroba soltadeu, entra a gente. Ah, como é que você está, bebê? Ah, eu estou bem. Estou com sono, né? É, né? Mas isso vai mudar daqui a pouquinho, em instantes, quando vai entrar a balada do vinheta, né? Ah, isso aí muda mesmo. Ah, isso muda o jogo, né? Eu já estou colocando as coisas aqui. Uhum, 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 uhum. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui e colocar isso aqui. Isso, muito bem. Eu tiro esse e coloco esse. Uhum, uhum. Você quer que eu tire esse ou coloco o outro? Ah, e coloco o outro. Então tá, vou colocar o outro, hein? Isso, isso, coloca o outro. Mas você não prefere esse? Ah, mas você perguntou, bebê. Então eu quero esse. Ah, então tá. Coloca isso. Pode ser esse? Coloca aí, cara. Coloca. Pera aí. Pera aí, só um pouquinho. Isso, coloca. Pera aí, aí. Colocou? É aqui, agora eu vou aqui no ao vivo. Isso, isso, colocou. Pera aí que travou. Ah, coloca, coloca. Pera aí. Desse jeito, tá bom? Não deixa travar. Isso, tá bom, tá ótimo assim. Agora me preocupou, agora me preocupou. Por quê, por quê? Não acionou o selinho, hein? Ih, rapaz! Ih! Mas estou doçante pra mim, bebê. Que loucura, que loucura esse menino. Ah, ah, ah. Hora da babababa. Balada do Vinheta, volume 9. Primeira do ano, hein? Cara, quantos anos a gente já faz a balada, hein, meu? Ah, eu vou chutar aí fácil uns 10 anos. 10 anos, né, cara. Fala, 10 anos fácil. 10 anos só. Assim que nós entramos aí, eu acho que depois de um ano a gente já começou. A gente veio guardar as datas, né? Pra fazer aniversário, programa especial A gente não guarda, né, cara? Não tem a menor condição Nós somos largados, né? Somos bem largados, largados e pelados Peladões, né? Exatamente Você participaria do Largados e Pelados? Ah, lógico que não, né? Não? Não, meu corpo é muito feio Mas, cara, não tem... Eu tenho noção disso Não, mas peraí, você agora... Às vezes você me deixa triste pelo seguinte Não tem essa de corpo, bebê Como não tem? Lógico que tem O nome do programa é Largados e Pelados, cara Mas preste atenção Se você ver o programa Não só vai a galera bonitona de corpo, cara É igual praia de nudismo Você acha que praia de nudismo só vai ter gente linda? Tem gente com bumbum feio? Tem Tem gente com... Tem gente de bilula pequena? Tem, é o que mais tem, bebê Então tá bom Eu participaria, então, do Largados e Pelados Até porque, bom dia, pessoal Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ô, menino, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Vocês participariam do Largados e Pelados? Vocês sim, vocês são safados, mas também? Posso falar? Peraí Fala, não, fala Pode falar, tá Peraí, índio Ô, Ramon Com esse bumbum também participaria, pô Um bumbum arreptadinho Tal de quem malha Ah, mas ele malha, né? Ele faz agachamento Exatamente Ele faz crossfit, velho Aí fica fácil Agora vem 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 com esse meu bumbum de ameixa seca Pra você ver Vem Vem Todo enrugadinho, né? Todo enrugadinho Mas é bonitinho Seu bumbum, cara Dá cara pra bater Bom, enfim Didier Vinheta, bom dia Seu bumbum é peludo? Não é peludo É feio Não é peludo Ô, Didier Vinheta, bom dia Tudo bem? Bom dia, Tadeu Bom dia aos nossos queridos ouvintes Estamos aqui para mais um Uma balada do Vinheta, né? Onde a gente Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade Caos e inveja Caos e relógico, é lógico Aí o cara, o menininho lá O bonitão lá, o alote O bigodinho de Santos Dumont Você vai ficar indo em podcastzinha aí de internet Pra ficar dando entrevista Pra aparecer É, eles estão usando todas essas ferramentas Não tem uma banda de FM na mão, né? Deixa eu fazer uma pergunta Você já me viu em podcast falando das minhas baladas? Lógico que não Não, lógico que não Eu não vou, cara Não preciso Já pra evitar esse tipo de constrangimento A sua discotecagem fala por si só, né? Obrigado Até porque eu não uso mais aquele Eu não uso esse método atual Que é essas picapes modernas Ah, não, você é sincronia automática Aperta o botão mixa, né? Mixa aí Eu sou raiz, velho É raiz, é vinil Aqui eu faço a marquinha com uma fita crepe Em cima do disco, velho Você entendeu? É isso aí Então, Didier Vinheta Posso pedir uma coisa? Pois Senta o dedo Se quer mesmo, toma DJ Vinheta Tô sentindo, hein? Nos maiores DJs DJs Tô sentindo a vibe Tá uma vibração diferente aqui, cara Nós queremos que você Que está aí do outro lado do rádio Se transforme Sem pudor Sem vergonha Nós queremos que você também Esteja no largados e pelados com a gente Tire sua camiseta Tira agora Tire sua calça Isso, 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 isso Tá sem calcinha? Já fica sem Tá sem cueca? Tá rasgada? Mantenha Hoje é sexta-feira Ó, quando eu subir Eu quero todo mundo Um beijando a boca do outro, tá? É que é beijo na boca Vamos fazer um beijo coletivo? Gente, vamos fazer Vamos fazer Ai, meu sonho Vamos fazer aquele beijo Que o pessoal se beija Todo mundo junto Triplo, quadruplo Isso, exatamente Subiu, beijou, é isso? Subiu, beijou? Subiu, beijou Vamos lá então, vamos lá Vamos botar as lesmas pra brigar? Vamos lá Eu quero agora Eu vou aumentar até meu volume aqui Vai subir, hein? Vai subir Vai subir Você vai ver o negócio ficar duro Vamos arrebentar Pode Vai, 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 vai Começou Fora, gente É alegria, é Band FM, é fim de semana É a primeira sexta do ano Ah, mas que loucura é essa? Chama Balada do Vinheta É pra animar a sua sexta-feira Fala qual é a rádio, Daniel É a Band FM, gente Não tem outra não É Band, viu? É Band Aí você vai mudar de estação É o mesmo do mesmo, velho E é isso Aqui é diferente, pô Qual é a rádio que deu uma balada às 5 da manhã? É Band É Band É Band Ai, que legal Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Nem rádio de música dance tem essa vibe essa hora da manhã Não tem, cara E vou falar, hein Quiser ver a gente ao vivo, hoje tem live de sexta Vai lá no Instagram Caraca, que gostoso, velho Eu preciso chupar uma língua hoje Eu quero um beijo triplo Urgentemente, eu quero Eu quero um beijo triplo Eu preciso E dependendo do beijo, vira grego Aonde quer que você esteja, venha com a gente Mergulhe nessa vibe Porque na Band é assim Porque se não for pra ser assim A gente nem vem É isso É isso, fala tudo Fala tudo Vem com a gente Vem com a gente, bebê Eu quero ficar largado e pelado agora Vem ficar pelado comigo, Tadeu Cê quer ver, ó, gente Todo mundo pra live agora Emerson Franco Oficial Eu vou ficar só de cueca nesse estúdio É agora, é agora, hein É agora, vai baixar essa calça, hein Vai baixar essa calça, hein Eu vou ficar de cueca Que para então Eu quero selinho, eu quero selinho Vem cá, lindo Vira a boca Deixa subir, Tadeu Deixa subir Ai, que vontade de levar um tapa no bumbum Ai, meu Deus, eu quero Eu tô muito louco, cara Eu quero mostrar minha cueca, Tadeu Mostra, mostra agora, eu duvido Mostra aí, basta aí, mostra Deixa eu ver, já bateu 500 já Mostra aí, mostra aí Entra mais, eu quero mais gente na live Mostra lá Ele vai baixar a calça Ah não, tem pouco selo Eu quero mais selo Eu quero todo mundo botando dentro do meu selo Baixa essa calça Baixa essa calça Baixa essa calça Ai, 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 ai Baixa essa calça Gente, eu quero beijo triplo Vamos então, vamos então É Band, viu Não confunda não É Band FM É a sua rádio É agora Eu vou mostrar minha cueca Ele vai abaixar as calças agora E vou te falar, hein É uma cueca MK, hein Você tá, o que? Mostra, eu duvido Mostra agora Mostra agora É agora, hein Ele vai mostrar Gente Ai, eu já tô ficando excitado, cara Band FM Nós vamos mostrar o que mais tem de melhor nesta rádio Venha com a gente, por favor Vem Vem que tem A Band FM Transforma a sua rádio em algo Que você num, num, num Corriu É por isso que nós gostamos de você É por isso Que a gente te quer Aqui Vem Não pare Porque agora Vai logo Tira esse negócio Para de enrolar O bicho vai pegar Eu vou tirar Eu vou tirar Vou tirar agora Você quer ver? Tira logo Tira logo Você quer ver? Tira logo, é agora Eu quero que a galera dê um print Eu não tô com medo, não Tira Hoje eu vou ser mandado embora Você para de ameaçar e tira logo essa calça Deixa subir de novo Me beija cachorro Me beija cachorro Então Vou tirar É agora Isso aqui é o clube das mulheres das avessas Não, não É agora Tadio Olha, ele tá baixando Ele vai mostrar Ele tá baixando Se liga isso aqui É pra pintar Ai que gostoso Meu Deus do céu Aqui ó Aqui tá deu Aqui ó Adorei É isso aqui É mais concorso Vem aqui ó Eu baixei Eu baixei mesmo gente Eu adorei esse azul bebê cara Eu baixei Eu adorei Eu adorei Eu baixei mesmo véio Eu baixei mesmo Gente É a cueca mais linda que eu já vi Você lembra de onde está o Wally? Mas é a versão azul Gente Ai gente Aqui a gente não precisa de mulher gostosa não Pra causa da audiência Exatamente Exato E posso falar A melhor parte não tá na frente não Viu? Tá lá no Bum, 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 bum Ai se não for bumbum eu não faço É lá mesmo É lá mesmo É, 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 é Quem printou vai mandar agora hein Manda no zap Quem print Manda aqui no whatsapp É o 113743133 Tá? Partica com a gente também Do Band 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 Bom meu amigo Dança com o duro Vem cá ver A tua filha O que é que ela acha Ele vai morrer aqui gente Ai gazinha com café O que é que a tua filha acha viu De estudo Ai ai Bom Ai gente do céu Que coisa maravilhosa Eu tô com medo dos próximos natais Eu passar absolutamente sozinho Não, não vai passar não A família não vai querer mais Não tem vergonha É, não Posso falar? De família Isso aí Aí eu Ninguém vai querer chegar perto de você Mas pelo amor de Deus Não, não vai não Ah cara Eu acho assim velho Eu Eu tô igual o Silvio Santos Posso falar? Você tá triste? Não, tô feliz Então é isso cara É isso que importa No fim das contas O que importa é a sua felicidade Agora vem cá Você é meu companheiro de trabalho Fazer uma pergunta aqui Certo Tá? Uhum Você é meu companheiro de trabalho Vamos supor Não tem uns companheiros Nas bancadas dos jornais Beijo, beijo, beijo Não, não é isso não Ah não, não é isso que você vai perguntar Não é essa Calma bebê Não é essa pergunta não Ah tá A minha pergunta é Vamos supor Não tem as bancadas dos jornais Sempre tem um casal Sim Sempre tem um companheiro Sim, sim Igual nós aqui Nós estamos aqui Estamos duplinha né Pera aí Fiz um negócio aqui Tá? Você ficou constrangido? Você não gostou? Amei 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 pra mim É E o que você achou da minha cueca listradinha? Linda 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 Esse listradinho É tudo pra mim É tudo pra mim Você usaria uma cueca dessa? Óbvio Óbvio que eu usaria Só pra saber Vou até comprar uma Não vai não Não tem lilás? Não tem um Não vai comprar não Por que não? Porque eu vou te dar Bom dia pessoal Bom dia Fidoncio O que que tá acontecendo aí? Tá mó 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 fuzuê lá fora O que fuzuê? Fuzuê do que? Não sei Tá uma loucura lá O pessoal tá falando que ia entrar pra Pra Uns tá falando lincha, lincha, lincha O que aconteceu aqui no estúdio hein? Não, vem ver a foto aqui Vem ver Vem ver Aqui o que o Vinheta fez Só tá chegando aqui os prints Só chegando os prints aqui Não, não, parou Peraí, não, peraí Peraí, não Peraí, não O homem Vinheta fez isso aí? Exatamente Eu perdi a cabeça Agora que eu tô voltando Agora que É que na hora da loucura você Cara, por isso que eu falo Mas não se arrependa Não se arrependa Não, não Não se arrependa Você acha que não? Pelo amor de Deus, não se arrependa Eu não me arrependi de ver Sabe? Eu não sei pros ouvintes, né, cara Eu fiquei agora Eu vou Eu fiquei constrangido, cara Eu vou salvar Inclusive os arquivos Que os ouvintes estão mandando aqui Vou Vou mandar Emoldurar Vou fazer um quadro, cara Vou pendurar Vai ficar no centro da minha sala Peraí Vocês fizeram isso aqui Na minha ausência? É, Pidão Você não chega na hora do programa também, né? Não, sabe por quê? É, ué A gente Ó, vamos falar a verdade A balada do Vinheta é muito Cara, ela é muito Como é que eu posso dizer? É contagiante É contagiante É outra pegada A gente perde a cabeça Entra no clima mesmo É Deixa a vida nos levar Eu duvido se algum ouvinte Que tá ouvindo esse programa agora Ou tá vendo a live no Emerson Franco Oficial Quando tá vendo a balada Não tem vontade de fazer uma loucura, cara Lógico que tem Tem Lógico que tem Só não consegue Porque às vezes muitos estão dirigindo, né? Aí não pode fazer loucura Olha, o Jefferson falou aqui Que nós somos dois doidos com luz Tá vendo só? Isso é importante É isso Obrigado, viu, lindo É isso É um beijo, viu? Obrigado pelas palavras Eu quero saber a opinião do pessoal Aqui, ó Vinheta foi longe demais Eu não acho Eu não acho A Thalita falou O que é ir longe demais? O que é ir longe demais? Fique tranquilo O que é que é que o Marcelo? Fique tranquilo Vai parar No Não entendi No quis Não entendi Não entendi também Cadê? Tadeu Vidúncio Homem Vinheta Oi Oi Nossa Eu nem prestei atenção Que a sua coitinha listres Estava interessada em outra coisa Olha Ai, que delícia Beijo É Ela falou que você não é rádio Mas ela ficou prestando atenção no volume, né? Ficou até o tempo É Então, tá vendo? Já aí, eu não sei se Vamos lá, gente É Eu não sei, cara Agora eu tô meio Acho que eu vou Não, não Ei, psh Não fica se censurando agora, não Não fica se censurando agora, não É, meu, você faz o negócio e depois vai ficar censurando? É Fez, tá feito Tá registrado aqui E se tiver gente de família assistindo, como é que vai interpretar isso? E daí? Ah, faça-me o favor Vai interpretar como um homem feliz Tão feliz que baixou as calças e mostrou a cueca Então, porque É isso Você vai ver um programa de televisão O que que eles usam? Uma mulher Exatamente Eles usam uma mulher com uma tanginha enfiada Isso Eles usam uma mulher com um topzinho É isso, é isso Tá na hora da gente começar a usar homens É lógico Agora, tem uma coisa, tem um detalhe Hum A televisão, quando ela usa uma mulher, tal, bonita Porque a mulher é bonita Sim, sim É bonita pra se... O que é bonito? Não é pra se mostrar Agora, vem você aqui Num rádio, na primeira Fazer uma situação dessa Olha, gente Eu não sei o que que eu vou fazer, hein? Eu não sei se daqui pode... Cabeças vão rolar, como diz o Faustão, hein? Não fala assim Não, eu não sei O ouvinte não tá me julgando, tá, Tadeu? Não tá, não tá Todo mundo aqui, ó Puxa, adorando E posso falar? Homens e mulheres, hein? Ah, não Homem não Homem Vamos pro CRO, vai Oh, meu Deus do céu O CRO Ah, eu trouxe o CRO hoje Que veio, ó O CRO Vinheta Tira a cueca Não, fala essa Pode falar Tira a cueca e dá pro Tadeu Dá no caso a cueca, né? Eu acho Tomara que seja, né? Tomara que seja Ah, não Meu, você não... Ah, meu Muito bem Olha, o CRO Abre as nuvens Oi, meus amores Bom dia Vocês nem viram chegando Oi, CRO Não faz isso Não assusta Me dá um negócio, cara Oi, meu amor Bom dia Como é que você tá? Vamos lá, gente É... É hora do quadro CRO Sem frescura CRO, bom dia Bom dia, meu amor Bom dia a todos Nossos queridos ouvintes Bom dia, bom dia Muito obrigado por vocês Mais uma vez Permitirem que eu penetre Nesse programa Ô, muito obrigado Até porque é uma alegria Muito grande poder estar com vocês Não é verdade? A alegria é toda nossa, viu, CRO Ai, como eu amo vocês Gente, posso falar a verdade? Claro que pode Eu sou uma pessoa Que eu adoro humor Não parecia, né? Parecia que eu era uma pessoa Meio humorada Não, mas os seus momentos De descontração São eternos, inclusive, né? Porque eu falava muitas coisas Mas não, meu amor Eu sempre adorei humor As pessoas brincavam comigo Por exemplo As imitações Me perguntavam Ai, CRO Você gosta que te imitam? Eu gosto, meu amor Eu falava que eu gostava Coisa parecida Mas, meu amor Sempre gostei Até porque Quem é imitado É porque de verdade Está fazendo sucesso Eu estou mentindo Não Só está falando a verdade E é o meu Corre, pega a frigideira lá Pega a frigideira Vai cair ovo aqui Não precisa frigideira não Usa o seu bumbum Para colocar meus ovos Ó, CRO Bom, está no ar o quadro CRO sem frescura Momento do CRO Analisar o seu look O modo com que você se veste É ano novo, look novo Viu, gente? Então, manda aqui no 1137431313 Uma foto sua De preferência de corpo inteiro E o CRO Vai analisar aqui A sua Você está enxergando Alguma coisa com isso aí? Não, meu amor Posso falar uma coisa? Quem ligar agora Lá na live Vai levar um susto Por quê? Porque vai ver o CRO Olha aí, é verdade Gente, liguem agora Na live Emerson Franco Oficial Meu, amigo Você não sabe O quão assombroso Isso aqui é, viu, gente E vocês vão levar um susto Porque o CRO Está aqui Que coisa Está combinando O cabelo branco Com a camiseta Está lindo Está maravilhoso Muito obrigado, meus amores Mas vamos lá O que eu vim fazer aqui mesmo? Você veio analisar aqui O look do ouvinte Da Band FM, né? É, meu amor Verdade É isso 113743313 Vamos analisar aqui, tá? Bom, estão chegando as fotos Vai Vai mandando aqui É muito estranho É muito estranho, cara Me dá um negócio ruim Inclusive Me dá Me dá um negócio ruim Ai, que legal, cara O sorriso Meu, homem vinheta Não é possível, cara Isso aí nem é normal, não Já deu Isso aí é droga Droga pesada, hein? Vamos lá Vamos aos looks, né? Estão chegando aqui Ai, meu Deus Deixa eu pegar Você acredita que eu estou com cólica? Mentira Estou com cólica É descer para a terra, né? Cro, é impressionante, né? É descer para a terra, desce para mim Olha Primeira foto de hoje é do Sandro Belaura Sandro Belaura? Sandro Belaura Gente, quem tiver a live Emerson Franco Oficial Pode dar um print e marca lá Emerson Franco Oficial Manda para os amigos, tá bom? Sim, ok Como é que era o nome dele? Sandro Belaura? Sandro Belaura Aqui, deixa eu mostrar ele na live Não tinha nada melhor? Olha aqui, meu Sandro Belaura Analisa aí, Cro Bom, para começar, Sandro Deixa eu falar uma coisa para você, meu amor Vai direto para o Cural Ajuda É alcoólatra Por que alcoólatra? Ai, o homem que tira foto com uma garrafa na mão Com certeza Ah, é verdade, hein? E é pingue, hein? Pelo jeito é cachaça Meu Deus do céu, gente Eu estou rindo porque eu fico lendo Comentário aqui Nossa, Ana Maria Braga Acorda, menina Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá, meu amor É, bom O cara que está no aniversário A gente vê que é o aniversário Deixa eu ver se é dele aqui Ah, é dele, meu amor Eles fizeram o bolo com o formato O motivo dos Simpsons É É o Sandro Não é? Cachaça de primeiríssima qualidade Até porque você vê atrás dele Tem uma garrafa de Jack Daniels Tem aqui uma bebida Que eu não sei o que é Pode ver atrás dele Sim, sim E na cabeça dele Ele não tem um chifre Ele tem uma garrafa E posso falar Está acabado, hein, Cro? Eu estou olhando aqui 41 Meu Deus do céu 41 anos, meu amor Meu Deus do céu Ai, não Esse aqui deve ser o pai dele Nota para o look dele, Cro Gente, eu vou dar Não, eu não tenho como Meu Deus Eu vou dar 4 para ele Nota 4 para ele Não, eu vou aumentar um pouquinho Opa, aumenta Aumenta Eu vou dar 6 porque eu adoro o Simpsons Não é? Muito bem Está aí Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada aqui atrás O que você está olhando aí, Cro? Não, eu estou olhando a cortina Está toda remontada aqui Ah, Cro, pelo amor de Deus Está aí Nota para você Um abraço para você, meu querido Tudo de bom Está muito bem Quem é que está na live aí, Cro? Ai, está aqui o Pedro Ricardo Morrendo de rir Patrick Meu Deus Estou rindo demais Quem mais aqui? Deixa eu ver Ai, pulou Deixa eu falar uma coisa para vocês Se essa arte aqui não merece selinhos Eu não sei o que merece Não é verdade? Então Deixa eu ver Márcio Quem mais aqui? Olha, eu posso falar uma coisa para você? Pode falar, Cro Estou apaixonado por você Eu estou evitando olhar aqui Porque está me dando um negócio ruim Mônica Rodrigues é a próxima aqui Mônica Rodrigues é a próxima Procuro analisar Acorda, menina Daqui a pouco Nós vamos fazer a receita E vamos passar por debaixo da mesa Tá bom? Meu Deus Vamos analisar Vamos Quem que é? É a Mônica Nossa, a Mônica é ousada aí, meu amor Bem ousada, né? Eu vou mostrar esse bebê Mostra, mostra, mostra Olha aqui Mônica, meu amor Adoraria ser o seu Cebolinha Ou a sua mandioca Vamos lá Descreva a Mônica para o ouvinte Que está com a gente aqui na Band Bom, a Mônica está aqui, meu amor Ou ela foi Se vestiu para o Réveillon Ou ela vai para o centro, né? Para dar a cabeçada na mesa É verdade Ela vai fazer uma oferida para pôr uma gira Eu não sei se é isso Tá mais para ano novo Deixa eu ver a mesa Tá mais para ano novo, né? Ai, é ano novo, meu amor Ano novo, como é que você sabe? Ah, mas a mesa é de pobre, né? Aqui, ó Tem a parte das frutas ali, tudo bonitinho Ai, não Pobre adora pegar melancia Mete a faca na melancia E faz de conta que é uma escultura Meu Deus do céu Olha aqui, ó Eu vou mostrar Ela pegou a melancia, meu amor Vou mostrar na live, ó Uhum, uhum E o melão fez uma escultura, não é? Fez uma escultura Tá bem enfeitada a mesa aqui Ai, eu acho demais Pobre, gente Eu sou fã de vocês Sabe por quê? Eu adoro Eles assistem aqueles reality de comida Sim, sim Aí vem aqueles chefes fazendo aquelas esculturas Faz rosto na melancia Fica inspirado, né? Fica, mas não consegue fazer a escultura Mete a faca e faz isso aqui, ó Faz umas pontinhas Acha que arrasou Deixa eu ver se tem cuscuz Ai, gente Tem aquela torta de A torta de 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 forma, tá vendo? Ai, tô vendo Tô vendo Tá legal, hein Ai, gente Adoro vocês Torta de sardinha Veio aquela tia chata do interior E ela traz a torta de sardinha Essa é uma Mas posso falar? É uma comida coringa, né, Cro? A torta de sardinha É uma comida coringa Você tá ali Em cima da hora Precisa levar pra alguma festinha Faz, né? É fácil, rápido, né? Ai, gente Bom, o Cro, mas é o look É, é Ah, meu amor Vamos lá Nossa, ela tá ousada mesmo Ela colocou Isso aqui é uma saia? É uma saia, Cro? É uma saia Ela deve ter pegado a saia da irmãzinha mais nova Não, é que tá bem apertadinha Olha, tá bem apertadinha mesmo, hein, meu amor Bem apertadinha Foi ousada, hein? Bastante a Mônica, viu? Mônica, evita peidaço Não explode O que, meu amor? Ela arrebenta essa saia em dois palitos Mas eu gostei, gente A ousada Ela colocou um topzinho branco também Valorizando os seios Né? Uma jaquetinha por cima Sim Ai, meu amor Será que ela tá de calcinha? Eu sei lá se ela tá de calcinha Deve estar, eu imagino que esteja, né? Meu Deus do céu, viu, Cro? Vou te falar Ai, meu amor Eu vou dar seis e meio pra ela Nota seis e meio pra você, Mônica Rodrigues Tá boa a nota Parabéns, hein, Mônica Nota alta, tá? Parabéns, viu? Menino O que você tá olhando aí, Cro? O que você tá olhando, Cro? Eu tô olhando aqui esse pudim Fizeram um pudim também aqui Pelo jeito é pudim de pão Aqui pudim de pão, Cro Um beijo, Mônica Obrigado aqui pela participação Deixa eu mandar um beijo pro pessoal Que comprou o selinho Sempre os mesmos, gente Olha, mais de mil pessoas na live Só cinco compraram o selinho Valorizando esse trabalho tão maravilhoso O Cro sai das regiões celestiais Pra pedir selinho Gu Corrêa, aqui ó, sempre Meu amigo O José, Michael, Wald Quem mais aqui? Ai, deixa eu ver O Almeida, sempre O Adenilson Ai Ai, eu tô com cólica, gente Não, isso aqui é efeito da terra Você sabe, né, Cro? Ai, pior que eu vim de branco Vai marcar Não preciso ficar explicando Olha, se tem uma das coisas mais difíceis Pra nós mulheres É quando a gente sai de roupa branca e desce Mentira Ai, é verdade Ai, meu amor, é terrível Situação constrangedora, né, Cro? Pra mim não era tanto, meu amor Que eu sempre andei de carro Mas imagina você Andando de metrô ou de ônibus Sim, sim Me desce e você com uma calça branca É, situação complicada, né? Ô, Cro! A Thalita tá com a gente daqui a pouco Nude do dia, hein? Quem tiver nude pra mandar Manda no 11374313 Cro, agora vai analisar a gloriosa Thalita Ó, e tem mais aqui, viu? Eu, quando... Quando eu comecei com selos Eu criei uma meta de valores Fiquei estranho, meu amor Você falando com a sua voz Com a minha cara Eu tô olhando aqui no espelho Não é? Ó, fica, olha pra mim, entendeu? Ó, é muito estranho É muito estranho Eu tô evitando olhar Então eu criei uma meta de valores, entendeu? Ah, sei, sei E quando eu atingi essa meta Uma parte desse valor é seu Ah, que legal Gente, vamos dar selo Vamos dar selo, gente Vamos lá É, ué Você é meu parceiro Vamos dar selo Vamos dar selo, então, gente Você é meu parceiro Vamos lá Quem é que tá aqui, meu amor? É a Thalita, né? Ah, é a Thalita Soeiro Deixa eu colocar aqui Toma, coloquei na live Toma Olha, gente Ela tá fantasiada do quê? De pepino? Tá toda verdinho Olha, a Thalita arrasou No modelito Então, gente Tá toda de verde, meu amor Ih, esperar uma semana Quando você amadurecer Eu te como Ô, Crô! Crô! Faça-me um favor Gente, eu adoro pobre Mas por quê, Crô? Mas por que você bate o olho E sugere que ela é pobre? Meu amor, a pessoa vai Ela gasta o que ela tem Na poupança Pra comprar um móvel Sim, sim Ela compra um móvel Um gaveteiro Aí vai e enche de adesivo Olha aqui, meu amor Cara, tem adesivo do Barcelona Aqui, meu Do São Paulo Só tá faltando da Band FM, Thalita Exatamente Adoro pobre Você já viu casa de pobre? Você vai no quarto do menino A janela do quarto É cheia de adesivo Ele põe adesivo De tudo quanto é E é mesmo E é mesmo O pessoal tá comentando aqui Que a Thalita Tá parecendo um cone de estrada Bom, tá aqui, meu amor Tô mostrando a live A Thalita Vai ter nude hoje? Cara, não tá chegando nude Não tá chegando nude Gente, mande nudes pra nós Que nós vamos mostrar daqui a pouco Tá vendo? Deixa eu ver Ai, o pessoal O Paulo, deixa eu ver Quem é que tá comentando aqui, ó Aí sumiu O William falou que ela tá parecendo um abacate É que ela tá toda de verde, né, gente? Posso falar uma coisa, William? Inclusive até os brincos dela, né? São verdes Olha só Toda combinando, meu amor Exatamente O meu medo é ela tá parecendo um abacate Eu vou mostrar o caroço, não é? Incrô Eu vou dar sete pra Thalita Nota sete pra Thalita Isso, Thalita Para de colar adesivo no móvel, meu amor Isso é coisa de pobre Não faz isso, não Ainda bem que não colou no guarda-roupa, não é? Exatamente É verdade, meu amor Então tá aí Parabéns, Thalita Um beijo pra você O Xavier falou que ela tá parecendo geleia do Caça Fantasma Tá Thalita um beijo pra você, olha Tem que ver o nude Eu preciso ir embora, me amanteceu Eu tenho um nude Eu tenho um nude muito ousado E um nude pouco ousado É mesmo? O que você quer, Cro? Você prefere o quê? Ai, meu amor Eu quero o mais ousado Mas o mais ousado é tipo Zero É over É over, é over Deixa eu ver então, meu amor É doideira O mais ousado é doideira Ó Ai, eu acho que não dá, né? É, acho que não dá Deixa eu ver Isso aqui não Ah, mas deixa eu ver um pouquinho antes de colocar Deixa eu ver Deixa eu dar um close aqui, Naná Ai, meu amor, que bonitinho Olha, tá inchadinha Ó, Cro! Gente, ela mandou um nude frontal É, né, é Qual é o nome dela, meu amor? Ela deu nome ou não deu? Cadê o nome dela? Final telefone 9564 9654 Deixa eu ver aqui Deixa eu... Não, vamos... Não vai dar pra mostrar esse aqui A não ser que eu coloque um tapa-sexo Aí não vai dar É, não vai... Esse aqui é impossível Guarda esse pra mim, meu amor Por que eu devo guardar esse pra você, Cro? Não, manda pra mim no meu zap Olha como é que eu tô Ó, Cro! Vira pra lá, pelo amor de Deus Olha como é que tá isso aqui Vira pra lá, Cro! Ai, eu vim sem cueca Tá terrível, gente Tá, esse aqui é muito ousado Gente do céu Vou pegar o menos ousado, tá? Ela mandou num frontal Vou pegar o menos ousado aqui E posso falar? Hum... Carequinha O palhaço carequinha O cro Tá aqui É muito engraçado O menos ousado Deixa eu ver Mas tá aqui tá muito menos também É a Fê que mandou pra gente aqui É a Fê, pera aí Deixa eu dar o croze aqui Vou mostrar a live Mostra, mostra, mostra Olha aqui, a Fê não tá tão ousada assim Ela tá de biquíni Pronto, mostrei Bom, a Fê tá deitada aqui Pelo visual Aqui é a laje É verdade, meu amor, é a laje Pode ser uma lancha, o cro Ela não sabe cantar isso, mas não é uma lancha? Meu amor, pelo tom do batom Isso aqui só anda de barco inflável O cro Pelo tom do batom, velho Faça-me um favor, o cro Meu amor, para, isso aqui não vai andar de lancha Não é possível, cara Ela errou no batom Como errou no batom, tá combinando Vamos lá E aí ela tá com o biquininho todo colorido, né? Tá com o biquininho todo colorido E tá com o elástico frouxo Por que frouxo? Olha aqui, eu dei um zoom Dá quase pra ver a pepeca Oh, cro Peraí, clube Peraí, pô Eu vou embora, gente Tchau Feliz ano novo aí pra todo mundo Vamos lá Deixa eu dar um zoom aqui Olha o tamanho do umbigo dela, gente É, um bigão Isso tem que ser dito O umbigo dela é muito grande Esse é do tipo de mulher que fala Ai, eu tô com dor de cabeça Não tem problema Eu vou no umbigo Tá não Você tá completamente fora de controle Nota pra ela Eu dou Eu dou oito pra ela Nota oito pra ela Eu vou no umbigo Peraí, um beijo pra você Obrigado pela participação Cro, muito obrigado também, viu? Eu que agradeço Feliz ano novo Aqui na Terra A gente virou o ano já, tá? Eu sei que lá no céu Geralmente vocês não Né? Não tem essa marcação de tempo Eu não sei se é eterno E eu que E a gente virou o ano Então feliz ano novo pra você, tá, Cro? Feliz ano novo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Eu tô indo embora Eu posso fazer uma brincadeira de ir embora? Claro que pode, Cro Acorda, menina Daqui a pouquinho Eu e a Arara Arara É, eu não tenho mais o Loura Agora é a Arara Então daqui a pouquinho Nós vamos fazer um pudim, tá bom? Tá bom, Cro Acorda, menina Tchau, tchau, tchau Ai, meu Deus do céu 5 horas e 43 minutos, gente 5 e 43 Vamos lá Ai, quero ouvir a voz do ouvinte, hein Quero ouvir a voz do ouvinte Onze, três, sete, quatro, três, treze, treze O ouvinte é muito bem, tá no umbigo no engravido Vamos lá É A musa do verão Calou no coração O fogo do teu beijo faz alucinação Essa máscara, o Emerson tá parecendo o velho da lancha O velho da cabeça breta Aí o pessoal tá falando, né? É o grande velho da lancha, né? Que beleza Só não tem a lancha ainda, mas Que maravilha, hein? Oi Tadeu, bom dia Fico imaginando você e o Vinheta no Largados Pelados lá, hein? Olha lá Vinheta parecendo um tamando a bandeira e você parecendo um javali Valeu, Fernandão Obrigado pela mensagem aqui, meu querido Bom dia pra você Tudo de bom O que é que o pessoal tá comentando aí? Fala, fala Eu tô rindo, eu tô rindo lembrando das coisas Tem um negócio Eu já fico me imaginando lá na frente Então Tem um negócio aí que a gente tá imaginando que se der certo Cara, você tá ferrado Porque você vai ter que fazer o Largados e Pelados Cara Olha, é... A produção é pro canal Pornô, é isso? Então, eu não sei Eu não sei Eu não sei não, viu? Bom dia, meninos Oi, bom dia Uma excelente sexta-feira para todos nós Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre Amém Feliz Ano Novo pra todos Amém Edilane de São Bernardo do Campo E bora trabalhar Oi, Edilane, um beijo pra você, viu? Edilane, deixa eu aproveitar Deixa que eu não sou bobo, não sou nada Não, não Edilane de São Bernardo do Campo Oi, Edilane, nós vamos estar com o show Vamos rir aí, viu? Ai, que legal São Bernardo do Campo Atenção, Edilane Vai lá no bilheteriaxpress.com.br Garante seu ingresso com a sua família Que vai ser muito legal o show Vamos rir Então, ó São Bernardo do Campo Grande ABC Toda ABC aí Bora lá, hein? Show Vamos rir Bora lá, hein? Garanta seu ingresso Bom dia, bom dia, meninos Maria Lealdina aqui de Sorocaba Tô na banda desde as 18 horas de ontem Amo vocês muito Mas, Pidonso, eu te mamo mais Ela te mama mais, Pidonso Bom, filho da manhã Eu também te mamo O meu coraçãozinho Cabe em todos os nossos queridos ouvintes Entendeu? Ah, que legal Um beijo pra você, viu, menina Obrigado pela mensagem aqui, tá? Boa sexta-feira Bom dia, Tadeu Oi Bom dia, Vinheta Bom dia Aqui é o Diego de Indaiatuba Chegando em São Paulo Bom dia Sobrando em Heródromo Lá no Campo de Marte Cara, só vocês Pra fazer eu dar risada Nessa chuva Nesse trânsito na rodovia Valeu Ah, que legal Valeu, meu querido Um abração pra você Obrigado pela audiência aqui, viu Tudo de bom pra você É quando a gente fala Que o programa Band de Bondinha Realmente é diferente É por causa disso É diferenciado, né? Aqui os caras é tudo louco, gente Exatamente E se eu não tô aqui O que que eu sou? O diretor O diretor Se eu não tô aqui pra organizar Essa loucura Como diretor Ah, meu amigo Você já pensou? Ó, eu cheguei Cheguei cinco minutos atrasado Cinco não Não, não Você chegou uns vinte Muito mais Você chegou uns vinte minutos atrasado Se eu Se eu chego aqui Cheguei atrasado Os caras já O cara já tava aqui Só de cueca Imagina se eu não tô aqui Então Se não existo eu Bom, enfim Vou ligar no doutor Décio Pinto Liga no doutor Décio Pinto Liga lá Ai, ai, viu, gente Ai, esse Tadeu, viu Vou te contar Peraí que eu vou virar lá pra gente ver Os olhos Tudo bem? Bom dia Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Por que você torce, meu? Ai, que bom Porque todo estagiário é corintiano, né? Então Impressionante Você não torce Tanto time não, né? Ele é Ele é da igreja Amém Amém, amém Mas quem é da igreja Não tem time? Não pode Isso é coisa mundana É verdade É Tô brincando Alô, bom dia Alô, bom dia Oi Oi, bom dia doutor Décio Pinto Doutor Décio Pinto Advogado do povo À disposição E sempre bem Gozando de plena saúde Gozando de plena saúde Um meninão, né? Um meninão Eu tô meninão Meninão, bom dia Aí, ó Isso aí não se cuida Desculpa É um menino novo Desculpa Use eu como exemplo, querido Desculpa Use eu como O senhor tá se tossindo Tá me dando vontade Eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Já posso na sua casa Doutor Décio Pinto Ah, que nojo, meu Oi, bom dia Doutor Décio Pinto Bom dia Tô bem Feliz ano novo Aqui gripe passa longe, viu Aqui, doutor Doutor Melou o nariz Ah, meu Ah, meu Ah, doutor Tô melhor Já posso na sua casa Ó, depois passa um pouquinho gel aqui, viu Camisa, pelo amor de Deus Queima Depois queima, viu Joga no incinerador Joga no incinerador depois, tá Esse telefone pode jogar fora Bom dia Bom dia Ô, eu tô perguntando se você cuspiu num sino Não, é a nossa lixeira É que ela é de metal É que ela é de metal Doutor, feliz ano novo, doutor Oi Feliz ano novo Feliz ano novo pra você Pra todos os nossos queridos ouvintes Quero dizer Eu quero desejar mais do que tudo Porque, claro É importante É importante Não vem aqui com hipocrisia Dinheiro É isso, importante Oi Oi Mas eu quero desejar pra todos Acima de tudo Acima de tudo Saúde É isso Muita saúde É isso que interessa Ah, meu Muita saúde Ah, pelo amor de Deus, doutor Doutor Bom dia Bom dia O doutor Lércio Pinto, pra quem não sabe É o advogado aqui do Band Bom dia Ele tá pronto pra solucionar Todas as suas dúvidas jurídicas Jurídicas Você tá querendo processar alguém? Não, não tô não Eu tô falando com o ouvinte, doutor Ah, tá, desculpa Você tá querendo processar alguém? Você quer ter uma pergunta? Uma dúvida? Uma dúvida jurídica? Ah, meu Pelo amor de Deus Eu tô bem, eu tô bem Você tá muito bem, né, doutor? Graças a Deus Tô gostando de plena saúde Ah, sim Com certeza Eu tô um menino Graças a Deus Eu tô bem Ô, doutor Eu preciso mandar um negócio no seu Instagram Qual é o seu Instagram, menino? Meu Instagram? É o seu Instagram ou WhatsApp? Instagram É arroba soltadeu Quer falar com o pai velho? Venha agora Porque o pai velho tá indo embora Oi Quem tem dúvidas jurídicas 1137431313 Manda sua mensagem aqui agora No WhatsApp da Band Tire as suas dúvidas O doutor Espinto Ele não cobra nada É de graça, né, doutor? É uma pena É uma pena Gostaria de cobrar Até pra ajudar, né? É, exatamente Eu não preciso de dinheiro Pra comprar remédio, por exemplo Graças a Deus, né? Que bom Que bom Já vai comprar o caixão direto, né, doutor? Vai comprar o caixão direto Não precisa nem remédio, né? Ah, meu Bom dia Bom dia, bom dia Deixa eu ouvir aqui Vamos ver se é dúvida de jurídica Vamos lá, peraí Cadê? Bom dia Oi, bom dia Bom dia Aí é foda, hein? O doutor Décio Pinto aí Desejando a mesma saúde Que ele tem pra todo mundo aí A gente tá enrolado Eu espero que você Também tenha O que eu tenho de saúde Eu quero multiplicar pra você Meu querido ouvinte Presta atenção na saúde do doutor Décio Pinto Tudo que ele tem É o dobro pra você É o dobro pra você Doutor Décio Pinto Oi, meu amor A minha dúvida é Quero solicitar Pensão alimentícia Do pai dos meus filhos Dei Em qual vara eu entro? Leia da Vila Prudente Leia da Vila Prudente Uma pergunta muito pertinente Muito, muito Até porque hoje nós passamos muito por isso Os homens Muitos acham que é só fazer o filho Não Não É legal? É É gostoso? É É bacana? É Mas temos que ter a responsabilidade Late coração, cachorro Late coração Vamos lá Só um minutinho Ok, ok Eu vou pegar minha bombinha aqui Que eu tô Um pouquinho de falta de água Eu nem sei o porquê Só um minutinho Ok, ok Doutor 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 O senhor se concentra Se concentra na resposta do ouvinte Da ouvinte no caso Doutor 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 Vara Vara Ela Pensão alimentícia Que vara que ela entra? Não vai entrar em nenhuma vara Por quê? Porque se ela tá pedindo pensão A vara já entrou nela Oi Doutor Doutor Desce o Pinto Eu quero falar rapidinho Hoje Foi uma pílula jurídica O cara Vai pra lá Gardenal Oi O nome do gato do cara É Gardenal É inacreditável Doutor E tem meu cachorrinho Repotril Oi Doutor Muito obrigado Um ótimo 2022 Pro senhor Que o senhor tire Muitas dúvidas do ouvinte Na Band FM Ok E continuo desejando a todos Que gozem de plena saúde Assim Alô doutor Morreu 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 Verifica lá produção Não morreu Não é Samu não Liga pra funerária Liga pra funerária Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Cafézinho Quero café Gostosinho Quero café Café Zigrig dum Isso aqui é uma porcaria Isso aqui é uma porcaria Isso é o Band Bom Dia Porcaria É Band Bom Dia É Band Bom Dia Isso aqui é uma porcaria Que não Beba Bebuba Desculpa Muito bem senhoras e senhores Hora do nosso cafezinho aqui No 1137431313 1313 Manda seu cafezinho aqui Né Quem quer café É só pedindo 1137431313 É o cafezinho da Band Do Band Bom Dia Cafézinho pro Naldo Que tá com a gente aqui Um abraço pra você Naldo Cafézinho Obrigado pela bênção Cafézinho Maurício Lino de Perus também Ô Maurício Quer café com pão na chapa Só tem café Só tem café Não me venha com história de pão na chapa Não começa Não tem verba pra isso Bom dia Eu quero café Bernardo Ô Bernardo Bernardo Tadeu Pidós Oi Quero café Homem Vieta Oi Passando aqui no Pernambuco Abraço Ô que gostoso Alô Pernambuco Obrigado pelo carinho Dessa audiência maravilhosa Em todo o Brasil Boa Bom dia Band Bom Dia Manda um cafezinho pro Paulo Henrique Aqui que a gente tá dormindo Aê Dorminhoco É o Douglas Tá bom dar certo Valeu meu velho Obrigado Recebe um cafezinho aqui Do Band Bom Dia Viu Bom dia meninos Bora de café com torradinho Henrique João Adoro É luz Cê estou gostoso Valeu Cê estamos Graças a Deus Amém Bom dia Tadeu Bom dia meninos Bom dia Tô indo pra academia É vocês que me dão força Que delícia Eu quero café Nossa ela tá indo a pé na pista Conquista Bahia Um beijo linda Um beijo linda Que eu disse Que eu disse Que eu gostoso Tá aí hein Aguarde Show vamos rir Vem com tudo Vem aí 2022 Olha promete De letariaxpress.com.br Deixa eu mandar um alô Rapidinho pessoal da live Aqui obrigado por vocês Estarem acompanhando a gente Live só de sexta Alô gravata aí Marcelo Jean Bom dia Tadeu Oi bom dia Ana Paula Bazani Sempre junto Um beijo Rafael Penha Tadeu Eu tenho uma camisa Igual a sua Olha aí que legal De Torres Quem mais aqui Fabrício Quero café O Marcos Andréa Linda Direto de Sorocaba Um beijo gata Andressa Andressa Meu Deus Ponto final Em mais uma edição Do Bande Bom Dia Obrigado pela companhia Pela audiência Por estar com a gente Aqui na Bande FM Na sequência